Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Eu sou o Thiago Jacobi da TV Loas, estamos aqui para cobrir a reinauguração do Parque Ecológico de Mungaguá, que fica de frente à plataforma de pesca. Quero convidar todos para vir conhecer pessoalmente, já deixa a sua curtida, seu comentário, compartilhe, mas venha acompanhar conosco o que aconteceu nessa reinauguração. Bora! Estamos aqui com o Prefeito Municipal Márcio Cabeça. Prefeito, uma grande obra que você está inaugurando na data de hoje. Mungaguá merece um zoológico como este. A Baixada Santista aqui é referência ao Parque Ecológico da Tribuna. E você está inaugurando mais essa grande obra para os moradores da cidade e para o turismo. O que você acha da satisfação de você como Prefeito inaugurar mais uma grande obra como esta? Acho que é importante. Acho que a gente está muito feliz. Primeiro, agradecer a você, Thiago. A Loas TV sempre cobrindo as matérias boas da cidade, cobrando na hora que tem que ser cobrada. Esse é o papel da imprensa. Mas também valorizando aquilo que está sendo bem feito. Então, acho que para nós é um orgulho muito grande. Hoje o parque tem uma nova cara, um novo formato, bem diferenciado, com zelo, com amor. Então, é mais uma opção para que as pessoas possam trazer aqui os seus filhos, que possam trazer aqui vizinhos, parentes, amigos. Que possa ser mais um local de frequência do município de Mungaguá. Um local diferenciado, de paz, de sentimento bom, com vários vestidos. Hoje, com mais estrutura para receber outros animais. Está aí os macacos que estão para vir, entre outros pontos, que antes não tinha essa estrutura toda. Então, foi um avanço importante, juntamente com a nossa diretora de turismo, a Paula, com toda a equipe de turismo. Eu tenho falado muito isso. A união dessa administração, das pessoas dela, tem feito a diferença. Para que nós possamos mesmo, sendo a cidade com o menor orçamento da região metropolitana, está conseguindo fazer aí grandes obras, grandes melhorias, para poder atender tanto o morador de Mungaguá, como também os turistas que aqui visitam. Estamos aqui com a Paula Jacó, diretora de turismo, na inauguração do Parque Ecológico. Paula, você que é amante dos animais, tem um gostinho especial essa reinauguração? Tem, muito especial, Tiago. O Parque Ecológico sempre foi a menina dos meus olhos, né? Foi muito difícil, até eu lembrei no discurso que quando eu cheguei aqui a primeira vez, foi um dos primeiros lugares que eu visitei, quando eu assumi a diretoria de turismo. E, assim, o lugar, por ser pandemia, estava há um ano já fechado, precisava de uma reforma, e foi, assim, muito emocionante hoje, depois de dois anos de batalha. E Mungaguá é uma cidade turística, é uma estância balneária, mas não vive só de praia, né? Um exemplo disso é o Parque Ecológico, que é referência aqui no Litoral Sul. E você recomenda os moradores das cidades vizinhas e também os departamentos de educações fazerem caravanas e fazer esse intercâmbio de educação ambiental com o nosso parque? Sim. É agora, porque o Parque Ecológico, ele não abre às segundas-feiras, que é para o descanso dos animais, né? Então, eu estou querendo, eu vou esperar passar aí a temporada, né? Que o fluxo vai ser grande ainda, reabrindo depois de três anos fechado. Eu quero muito fazer uma agenda, não sei se de terça-feira, visita monitorada com crianças das escolas. Aí a gente vai divulgar, para a gente começar a fazer esse trabalho fortemente com as crianças das escolas, tá? Para passar o dia no parque, para ter aulas, para ter teatro, vai ter um espaço aqui que já está sendo construído, que não deu tempo ainda de terminar, porque a gente queria pegar ainda as férias das crianças, né? Mas ele está sendo construído aqui do lado. Vai ser um local para as crianças lancharem, para as crianças poderem também ter as aulas de educação ambiental, que a gente possa estar atendendo uma classe toda. Vai ser um local para as crianças que já está sendo construído, 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 que já está 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 construído. Estamos aqui com o Emerson, que veio de Santos para prestigiar a inauguração desse parque ecológico. Emerson, o que você achou desse parque ecológico? Não, realmente, boa tarde, eu estou surpreso, é um excelente trabalho aí da prefeitura, do Márcio, do Rafael, estou de parabéns, a cidade ganhou um equipamento muito bonito, e eu não tenho nem dúvida agora, o Márcio vai revolucionar, acho que a tendência é revolucionar a cidade de Mongaguá, porque ela merece, eu vim aqui no PIR, também é uma coisa muito bonita, a nossa orla aqui está ficando bonita, eu tenho certeza que o Márcio e o Rafael daqui para frente vão fazer um trabalho mais bonito ainda, eu estou surpreso, e o parque realmente a cidade merecia, tudo que é coisa de ecologia é bom para a cidade, é educação, em todos os aspectos, então eu estou muito feliz aqui, eu vim realmente prestigiar, porque eles estão de parabéns. Tchau, 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 tchau. E não é só o turismo, envolveu várias diretorias, e essa gestão, você como vereador, e ali na presidência da Canoa, você acompanhou diretamente esse processo, Guinho? Com certeza isso é importante, até a harmonia entre as pastas, e sempre tem, porque aqui tem obras públicas, tem o pessoal da educação que usa muito também esse equipamento com os alunos aqui, até o pessoal da comunicação aqui, o Jonas está aqui com a gente, para divulgar a nossa cidade, que é um espaço muito lindo, então essa harmonia entre as pastas é muito bom ter, e nós lá do Legislativo, a gente está sempre junto, sempre acompanhando todos os trabalhos, que a maioria das verbas, todas as verbas passam para aprovação da Câmara, né, então, isso é importante a gente andar em harmonia. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Parque Ecológico Loas Record. Mas diz que não pode mudar mais a lei, mas vai ficar caminhando aí, nesse sentido aí. Vocês conheceram um pouco do Parque Ecológico à Tribuna, nessa reinauguração. Mas nós convidamos aqui, para você vir pessoalmente a conhecer esse grande parque aqui da nossa cidade. Então venha, TV Loas convida você. Obrigado pela audiência e compartilhe. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.